Malotes postais dos Correios podem virar bolsas, mochilas e roupas. Com foco na sustentabilidade e consciência ambiental, os produtos estarão na Rio Mais 20. Na mão destas mulheres, os malotes já gastos pelo tempo viram matéria-prima para o trabalho artesanal. Com o tecido doado pelos Correios, as mulheres do projeto Modelando a Vida criam bolsas, aventais e pastas. E a iniciativa tem dado tão certo que elas vão expor os produtos na Rio Mais 20. Seis modelos foram criados exclusivamente para o evento. Socorro é uma das 20 costureiras do projeto e vai levar as peças para os estandes da conferência. A expectativa da gente é de mostrar o que a gente fez com material reciclado, que ia para o lixo. E agora virou essas peças lindas. A coordenadora do projeto lembra que além de reduzir o impacto ambiental, a reciclagem dos materiais doados capacita e gera renda. Os resultados é que nos animam muito, né? Na medida que a gente faz, que agrada, que a gente vende, que a gente bota o dinheirinho no bolso, aí a coisa vai se transformando. A doação de materiais faz parte do projeto Ecopostal, que os Correios desenvolvem há três anos. Além dos malotes, são reaproveitados uniformes, bicicletas e capacetes. Ao invés de a gente destinar ou para incineração ou destruir esses equipamentos, a gente beneficia entidades e pessoas e também o meio ambiente.